Será que esse dente sai hoje, hein? Uhum. Vamos ver. Vamos amar uma. Tá de rosca. Tá de rosca. Esse dente. Tá de brincadeira esse dente. Agora eu tô conseguindo tocar nisso. Ué, você não conseguiu antes? Não. Ah, abre o bocão. Como é que eu vou ver o dente? Ai, caiu. Caiu. Caiu, caiu. Pulou o dente. Cadê? 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 Vai deixar aí o dente? Uhum. Vai, dente. Deixa. Aqui. Será que a fala do dente vai deixar bastante dinheiro? Vai deixar dois reais. Dois? Porque ela veio aqui e ela me deu dois reais. Cadê eu arranquei o dente aqui, ó? Ela te deu dois reais? Nossa. Eu não quero esse dente aqui, ó. Você tá arrancando dois pra ganhar dinheiro da foto do dente. Uhum. Você é esperto. Vai ficar a banguela mais cheio de dinheiro. É. É outro cheio de dinheiro. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo. E aí, Ami? Tudo bem? Você dormiu bem? E aí, a fada do dente passou aí? Não sei. E você não viu ainda? Não. Você não vai ver? Não, né? Será que ela levou seu dente? Ah! Nossa, que é isso? E eu falei pra ela me dar dois reais e ela me deu dois reais. Você falou pra ela te dar dois reais e ela te deu? Nossa. Você viu ela? E seu dente? Cadê? Ela levou, né? Levou o dente da menina. E deixou uma moeda. Deixou uma moeda também? Deixou uma moeda. Nossa! Que barulho. Nossa, fala do dente boa, hein? Caraca. Eu tenho três moeda. Nossa, Ami. Que bom, né? Nossa, ela me deu uma luz. Olha, tem um douradinho. Tá bom.